Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Plankton e hoje vai ser um vídeo um pouco diferente porque hoje estamos indo ver quem, Gabriel? Quem a gente vai ver? O Papai Noel! Vamos ver o Papai Noel hoje, eu e o Gabriel e antes de mais nada, vai clicando aí no like, muito like aí pra quem quer ver o Papai Noel junto com a gente, a gente tá saindo agora de casa pra gente assistir o Papai Noel chegando lá, a gente vai filmar um pouquinho, vai mostrar um pouquinho do Papai Noel e o Gabriel vai entregar a cartinha pro Papai Noel É, eu quero o like de vocês, hein? Forte abraço aí, fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau tá gostoso o sorvete Gabriel tá gostoso Gabriel Gabriel tá gostoso o sorvete Cuidado para não sujar tá é o jogo vamos ver quanto é para jogar fala aí pessoal tudo bem aí o Gabriel que agora tá jogando qual o jogo tá jogando filho aquele tá jogando o Sonic 3 de Mega Drive olha que a raridade pessoal agora você me diz como tem isso aqui dentro de um shopping aqui no Rio de Janeiro é que esse espaço aqui esse espaço aqui é da Tectoy então ele tem alguns videogames aqui onde o pessoal paga aqui para jogar achei um pouquinho caro né mas é como uma coisa nostálgica assim dá para gente aproveitar às vezes e o Gabriel tá gostando muito né filha você tá jogando Sonic filha esse jogo que ele tá jogando é o Sonic 3 desce filha desce por aqui vai pra cá pisa aí no botão desce 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 por aqui ó vai por aqui desce por aqui ó vai vai pra trás vai aperta de pular vai vai anda abaixa aqui abaixa e aperta o botão ó aqui ó bota pra baixo pra baixo ó bota pra baixo aqui aperta o botão lá aperta aqui lá tá gostando de jogar Sonic filha oi pessoal também dia longo a gente chegou do shopping agora não foi Gabriel o Gabriel entregou a cartinha dele para o papai noel jogou videogame tirou foto com os ursos lá no fundo Gabriel Gabriel deu pausa o vídeo e a gente se divertiu bastante lá tomou sorvete como vocês viram no vídeo né é isso a gente ia andar no outro elevador quebra o que é passear de elevador mas só que o elevador estava ruim então o que acontece pessoal é não se esqueça de se inscrever no canal e fui deixa o like e fui valeu pessoal abraço aí pra todos feliz natal pra vocês gente se inscreve no canal valeu 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal